A imagem feita de celular mostra um cachorro desabrigado, na chuva, no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Cenas assim, infelizmente, são comuns. Autoridades e protetores lutam há anos em busca de políticas públicas que protejam e reduzam a quantidade de animais abandonados nas ruas. Segundo eles, a melhor saída é a castração. Nesta quarta-feira, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa de Goiás e presidida pelo deputado Eduardo Prado, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, criada em 2022. Essa audiência é justamente para a gente ver a questão do contingente populacional de cães e gatos abandonados no estado de Goiás. Nós temos uma política de castrações, principalmente de cães abandonados, mas é uma questão cultural. Protetores e autoridades de Goiânia e de outras cidades do interior marcaram presença. A titular do Grupo de Proteção Animal da Delegacia de Meio Ambiente, Simeli Lemes, também foi uma das convidadas e explicou porque apoia a castração gratuita de animais. Eu acredito que a castração é uma forma de prevenção ao crime de maus-tratos, principalmente quando a gente fala em abandono e nessas omissões, porque a gente percebe que muitas denúncias que chegam para nós, as pessoas deixam os animais procriar e a partir daí eles sofrem nessa residência. Alguns protetores contam com castramóveis, como este aqui, um ônibus completamente equipado, que olha só, a gente vai entrar para mostrar que tem todo o aparato para poder atender tanto cães quanto gatos. Hoje, este castramóvel, segundo a protetora, já faz esse tipo de atendimento a baixo custo, mas a intenção é sim circular por todo o estado a custo zero, atendendo animais abandonados e aquelas famílias que tem PET, mas não tem condição de arcar com os custos de uma cirurgia. Mas o que a sociedade quer saber é por que existem tantos animais abandonados nas ruas e nada é feito. A sociedade culpa o poder público, o poder público tenta fazer eventos de castrações, mas nesse momento nós temos entraves por demais burocráticos. Então foi chamado, o único órgão que tem o poder da caneta, o poder da liberação, está aqui hoje para debater com a sociedade. E hoje nós devemos sair daqui com uma mediação favorável. Porque 90% das nossas denúncias não tem dolo, as pessoas não têm intenção de provocar sofrimento no animal. Então isso não configura crime. Então a gente acredita que um trabalho preventivo de castração, conscientização da população, evita a ocorrência do crime de maus tratos. Segundo o deputado estadual Eduardo Prado, conseguir a castração de forma gratuita é uma luta antiga, mas necessária. Ele explica como seria possível colocar o projeto em prática. A gente encaminha emendas para as prefeituras, também a gente encaminha emendas para a questão da castração, castra móvel. A partir daí, com essas emendas, a gente faz dos animais abandonados e também aquelas pessoas, logicamente, identificadas que não têm condições de arcar com esse tipo de tratamento ou castração, enfim, de tratamento dos seus cães.